Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um ponto bem delicado, muito fácil de fazer, que fica com um desenho incrível. Para nós fazermos, então, esse ponto, nós precisamos fazer inicialmente números pares de correntes iniciais. Então, nós vamos fazer sempre de dois em dois pontos. Para fazer aqui essa amostra com vocês, eu vou trabalhar fazendo 36 pontos. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos começar a trabalhar na terceira corrente. Fazendo aqui ponto baixo. Essas duas correntes que ficam aqui no canto do nosso trabalho, já servem como o primeiro ponto da carreira. Vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto baixo. E assim, vamos seguir fazendo por toda essa carreira. Ponto baixo em cada ponto que nós temos de base. Por toda a carreira. Finalizando, então, essa primeira carreira, nós ficamos com 35 pontos. Vamos fazer agora uma corrente, virar o nosso trabalho. Esta corrente já serve como o primeiro ponto desta carreira. Então, nós vamos no segundo ponto e trabalhamos ponto baixo. No próximo também. E assim, vamos seguir fazendo por toda essa carreira. Ponto baixo em cada ponto que temos de base da carreira anterior. Então, assim, continuamos até o final. Chegando aqui no final da nossa carreira, o último ponto, nós fazemos em cima desta corrente que nós temos aqui no canto. Ficando com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Fazemos uma corrente, viramos o trabalho. Esta corrente já serve como o primeiro ponto. Então, nós vamos agora no segundo ponto e trabalhamos ponto baixo. Vamos repetir o mesmo ponto da mesma forma que fizemos na carreira anterior. Dessa forma, até o final. Chegando aqui no final da terceira carreira, nós vamos fazer o último ponto em cima desta corrente que nós fazemos de subida na carreira anterior. Finalizamos assim, então. As três carreiras, nós temos aqui o mesmo número de pontos. Vamos fazer uma corrente de subida que já serve como o primeiro ponto da próxima carreira. virando o nosso trabalho, nós temos aqui o segundo ponto. Nós vamos descer nesta carreira aqui, tá? Que foi a primeira carreira que nós trabalhamos. Temos aqui o primeiro ponto, nós vamos aqui no segundo ponto. E vamos trabalhar aqui um ponto baixo alongado. Dessa forma. Próximo ponto, trabalhamos em ponto baixo normal. Vamos no próximo ponto e vamos descer aqui embaixo, tá? Nessa primeira carreira que nós fizemos. Pulando aqui um ponto de base. E fazemos o ponto baixo alongado. Próximo ponto, ponto baixo normal. Então, reparem que nós pulamos aqui esse ponto, que é o ponto que nós trabalhamos o ponto baixo normal. Então, aqui a mesma coisa. Vamos pular um ponto. No próximo, nós trabalhamos o ponto baixo alongado. E esta carreira vai ser toda feita dessa forma. até o final. Até o final. Vamos seguir repetindo, né? Intercalando aqui esses dois pontos por toda a carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós vamos fazer aqui o penúltimo ponto. Alongado. E o último ponto, nós trabalhamos em cima desta corrente. fazendo ponto baixo, tá? Finalizamos assim mais uma carreira. Agora, nós vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. e aqui, nós vamos no próximo ponto e vamos trabalhar um ponto baixo. Temos esse desenho agora na nossa carreira. Agora, nós vamos pegar essa alça com esta aqui. Vamos laçar a agulha e trabalhar ponto baixo aqui, unindo uma na outra. Próximo ponto aqui ao lado, nós trabalhamos ponto baixo. Vamos pegar esta alcinha com esta e vamos trabalhar ponto baixo aqui ao lado, nós fazemos ponto baixo. pegamos essas duas alças, unimos elas com um ponto baixo. Vamos aqui ao lado e trabalhamos ponto baixo. E assim vai ficando o desenho da nossa carreira. Fica bem delicado esse ponto, muito bonito. e não é difícil de fazer. Com um pouco de paciência, todos conseguem fazer. chegando aqui no final da nossa carreira, nós fizemos já aqui esse último ponto, pegando as duas laçadas... Vamos ao lado dele. Trabalhamos ponto baixo normal e finalizamos a linha em cima dessa corrente que temos de base. Então, assim ficou a nossa linha. Agora, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. trabalho. Vamos no segundo ponto e trabalhamos ponto baixo. Vamos no próximo também. E assim, nós continuamos fazendo por toda essa linha. Ponto baixo em cada ponto que temos de base. Chegando aqui no final da nossa carreira, vamos finalizar o último ponto em cima desta corrente. Fazemos uma corrente de subida, viramos o trabalho e voltamos trabalhando o mesmo ponto. Ponto baixo em cada ponto que nós temos de base. Dessa forma, até o final. Finalizando, então, essa terceira carreira de pontos baixos, contando, né, com essa carreira que nós fizemos aqui, a união das duas cordinhas, nós temos três carreiras de pontos baixos. Então, agora, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, e aqui nós vamos repetir exatamente o que fizemos nesta carreira aqui. Onde temos, no segundo ponto, descendo aqui nesta carreira, que foi a primeira carreira de pontos baixos. Aqui, nós trazemos a laçada e fazemos ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado. Vai dar bem certinho em cima desses pontos aqui, tá? Que nós temos ali da carreira aqui de base, tá? Então, fazemos ponto baixo normal. E aqui, fazemos o ponto baixo alongado. Ponto baixo normal e um ponto baixo alongado. Assim, vamos repetindo por toda a carreira. Finalizamos, então, mais esta carreira. E agora, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. E vamos repetir agora aquela primeira carreira de pontos baixos, onde fazemos a união dessas laçadas. Então, nós vamos no segundo ponto e trabalhamos ponto baixo. pegamos essas duas alcinhas e fazemos ponto baixo, unindo elas. Próximo ponto, ponto baixo normal. E assim, nós vamos repetindo. Chegando aqui no final da carreira, nós finalizamos com dois pontos baixos normais, tá? Deixando aqui esta argolinha igual fizemos nessa primeira parte. Então, meus amores, a repetição desse ponto é sempre assim. Vamos repetir essas quatro carreiras por todo o nosso trabalho. Então, aqui em cima, vamos fazer mais duas carreiras de pontos baixos, né? Ficando com três. E depois, fazemos mais uma carreira com essas laçadas aqui, tá? Então, vamos repetindo essas quatro carreiras por toda a peça. Fiz mais algumas carreiras aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor o ponto. Desse lado, ele fica com esse desenho. Fica muito bonito, bem delicado. Nós podemos utilizar pra várias peças, né? No crochê. Do outro lado, nós temos esse desenho aqui. Eu fiquei com esse nózinho aqui na peça, porque a minha linha veio amarradinha, ó, tá? Eles uniram um fio no outro pra dar continuidade, e aí, ficou dessa forma aqui. Mas, pra fazer só a amostra, não tem problema. Então, do outro lado, nós temos esse desenho aqui. Vocês podem utilizar a peça de qualquer um dos lados, o lado que vai agradar melhor vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo!